E o Twitter respondeu que Fred não é querido pelo sofá. Muitas mães e avós realmente veem Nicasso como arrogante. Uma das pessoas mais queridas é o sapato. Ah, ali estamos eliminadas, então. É o sapato e a Larissa. Ah, Larissa. Ah, eu acho que é Larissa, sim. Gente, mas o sapato não faz nada, ele só é gostoso. Eu entendo porque ele é um cara legal. Ninguém esperava que ele fosse legal assim. Porque ele tem uma imagem de Brutamontes, lutador. Ele quebrou o estereótipo de ser um lutador. Porém, a gente tá aqui comentando sobre o entretenimento que as outras pessoas causam, né. E o sapato não causa absolutamente nada. Ah, ele é fofo, né. Só isso! Mas ele, eu acho que a Larissa também… Eu particularmente gosto da Larissa, mas eu acho que ela é uma personagem que pode ser que se perca no meio do programa. Porque eu acho que ela… Por exemplo, ela mesma só está tendo destaque por causa da Bruna. Porque já estava rolando esse caos. Ela percebeu antes do Tadeu falar, já tava conversando com o Fred e tudo mais. Então como ela tava meio que… Não digo que ela esteja predando, mas ela tá ali conseguindo quase que surfar nessa onda… Mas você não acha, amiga, que se a Bruna… Mais pro meio, não vai acontecer nada se ela ficar em boa. Mas você não acha que se a Bruna fizer as pazes com a Kay… A Larissa pode ganhar um protagonismo assim, sabe? Vai ser tudo se ela virar antagonista, a dupla. Se ela virar antagonista, a própria amiga… Só que isso aqui, eu vou seguir no rolê assim. Vai ser babá. Ai, do nada, né? Se formar um trisão também. Eu quero que ela transe com o Fred e o Bocorroso. Muitas meninas te babam, na verdade, a Larissa com a Bruna. Porque tinha uns momentos que elas se olhavam… Ai, eu que a Larissa pegava a Bruna por trás, assim… Gente, dava umas… Ai, podia ser também, pegar mulher e pegar tudo. Mas eu acho que a Larissa, talvez aí, nesse rolê com o Fred… Os dois conversam muito sobre o jogo, e eles conversam muito o que incomoda no jogo dos outros, ou seja, estão se afeiçoando. Tipo, temos coisas em comum. Eu acho que ela pode ser uma pessoa muito importante num novo grupo. Junto com outras pessoas. Ela pode ter uma cabeça de novo grupo. Por isso que eu acho que ela talvez não perca o protagonismo dela. E eu fico pensando, sem querer comparar esses participantes a outros, que a gente viu que já deu problema, né? Trazer o nome dos outros personagens. Foi Juliette, deu violência. Foi Gil, foi horrível. Eles que se lascam, a gente pode comparar. Exato, mas assim, já que… Porque virou uma pauta, né? Penso muito na Larissa como a Rafa Kalimann. Eu acho que ela tem essa postura consciente, muita clareza do jogo. Uma visão do jogo. Respeitosa. Mas eu acho ela um pouquinho pavio mais curto do que a Rafa Kalimann. Do que a Rafa Kalimann. Ela já é alguém que se você cutucar um pouquinho mais, ela dá uma iludida. Ela é uma Rafa Kalimann que vira fly, às vezes. Tipo, ela dá uma flyzada. Ela é Rafa Kalimann sem coach. Mas sabe uma coisa que eu acho? Eu acho meio perigoso, na primeira semana do BBB, você já ter uma visão muito clara do jogo. Porque muda muito rápido. É. E aí, você começar como uma fada sensata, tipo, logo de cara… É, realmente. Pode ser uma forca no pescoço dela, sabe? Isso eu tô amando, porque as pessoas que eu não gosto tanto. Tal qual o Bruna, gosto muito de repetir. Talvez um disso mude. É bom, porque a maioria das vezes, quando a gente gosta muito de alguém no início, essa pessoa, do meio pro final, não é a pessoa que vai ganhar. Eu prefiro, por exemplo, uma Aline que tá construindo um caminho. Foi lá, achei muito legal as coisas que ela… E ela lembra muito da Thelma. Lembra muito do joguinho da Thelma. Ela lembra. Ela foi lá, falou um monte de coisa pro Gabriel. Também foi lá, falou um monte de coisa pra Bruna. Tipo, soube fazer o meio de campo ali. E o diferencial da Aline é que ela tá falando de pautas bem delicadas, bem problemáticas e tal. De um jeito leve. Sem pesar na militância, sem querer ser a coisa de lição apontando pros outros. É uma coisa de estar todo mundo aprendendo e tal, eu tô amando a Aline, gente. Acho que ela tem chão aí, viu? E aguentou o Bruno, né, gente? Nossa! E o Fred, às vezes, também, né? E o texto dela pro Bruno do lado. A gente não se deu bem, a gente não tem nada em comum. Mas é sobre nossas diferenças. E eu amei quando ela virou pro Nicássio, que o Nicássio falou pra ela assim. É… Ah, eu sei que você não quis me magoar. Ela falou assim, não, você não sabe. Porque ele agiu como não soubesse. E ela peita mesmo, ela fala. Cansada de né, ela já conviveu com muito gay, gente. Ela tá cansada. E chamar o Bruno pro pódio… Ela era obrigada a mudar de país com gente que ela não gostava. E chamar o Bruno pro pódio foi genial, porque por mais que ela não goste dele, ela mostrou ali que ela tem alguém. Porque o grande problema é que eles estão sozinhos. Mas eu acho que ela desgosta dele, amiga. Mas eu acho que se ela tivesse chance, ela não falava mais com ele. Vixe, ela desgosta sim, cara. Mas eu não sei se ela desgosta. Mas eu acho que ela tem muita paciência. O Diá é muito forte, mas eu acho que… Mas eu acho que ela tem um carinho pelo início do jogo, sabe? Ela tem uma empatia à distância. Eu acho que a prova do Anjo deu uma tipo… Pô, a gente ganhou junto, ó. E ele foi muito bem também. Porque assim, na pizza ele foi péssimo, né? Se não fossem os dois, eles não teriam conseguido, na verdade. Na pizza, ela colocava a bola, ele pisava e derrubava. Mas na do Anjo, eu achei que ele se saiu muito bem. Ele ajudou ela a vencer também ali. E ali, ela deu toque pra ele, pra ele fazer de um jeito. E ele conseguiu acertar do jeito que ela falou. Kinga, Kinga! É, eu… Mas de certo modo, foi muito engraçado ter o Bruno. Foi um azar, mas ao mesmo tempo foi uma bênção. Porque os primeiros memes foram, inclusive, deles. Dele puxando ela pelo braço, dela com caras assim… Mas eu fiquei com vergonha do Bruno… Lembrou da gente assistindo? Fiquei com muita vergonha do Bruno no jogo da Discord, gente. Porque ele não tinha um argumento forte, ele se embaralhava. E aí, o Nicasso, olhando pra ele assim, de braço cruzado, pensando… Nossa, essa bicha caricata… Que claramente queria fazer uma verta dele. É isso! Mesmo sabendo que não fazia sentido nenhum pra história. Exatamente! Mas ele apontou uma coisa do Fred, né, que… Coincidentemente, o Fred tinha falado o negócio da caricata. E aí, ele falou, pô, eu tentei aproximar de você e você não deu mais abertura pra mim também. Ou seja, o Fred não gosta de bicha assim. Porque ele se reconhece. Também gosta de ser! Não, o padrão não se reconhece nessas, não, B. Mas olha, pra quem vai falar isso? Se assistir, vai ver quem é pior. Se você for ver, o Fred ventila mais do que ele, né? Exatamente! O tempo… O Bruno caricato, gente. Exato! O Bruno não tem metade do que o Fred tem. Mas qual que é o problema de ser caricato, gente? Mas qual que é o problema de ser uma bicha caricata? Qual que é o problema de ser caricata? Não, não é um problema. Não é, né, Rafa? Você não é, acho que ele é. É que ele associou aquela visão que os próprios gays aqui fora tiveram de que o Bruno quer ser o Gil. Então ele deve ter associado isso também na cabeça dele. Porque tem foto dele com uma roupa escandalosa… Mas dentro da casa, gente, ele não é uma bicha escandalosa. E, gente, vamos combinar que quando às vezes o Bruno fala, o Tom me lembra muito do Gil! Lembra! Amiga, a voz parece… O Bruno subiu balando bravo! Mentira! Mas assim, a gente tá falando que ele quer ser… Será que ele quer ser mesmo ou é o jeito dele assim? Não, eu não tenho. Eu acho que ele quer ser. É porque a voz parece, o sotaque é o mesmo. Mas não acho que ele quer ser. Ele é um misto dos dois. É um misto dos dois, né. Eu tenho um pouco de preguiça dessa coisa de sempre que entra o participante tentar comparar com o outro… Mas o Boninho faz isso. É, ele faz de trofórdia. Mas daí a gente cair na do Boninho, entendeu? Tipo, vamos deixar a pessoa fazer qualquer outra coisa. É tipo, o Igor perguntou… Nem todo mundo falando… Desculpa, amigo, perdão. O Igor está perguntando quem é planta no BBB. Quem são as plantas? Amanda! Amanda, que ninguém nem lembra o nome dela, nem lembro quem é. Sarah também, gente. Sarah é planta, a Mosca tá meio planta. O Mosca ainda conseguiu sair um pouquinho, mas não ao ponto de não ser considerado. É, a Marvel é planta. Mais ou menos, ela não se destaca. Ela jogou o negócio do gimmick que foi muito importante. No jogo de acorde, eu gostei dela. Foi a única, inclusive. Tem gente na internet falando que a Aline é planta, e eu não vou aceitar. Porque a Aline, ela é posicionada. Não, ela ter colocado um amigo dela daqui de fora no Monstro, gente. Isso deve se comprometer com o jogo. Ter colocado um amigo dela, ter não protegido a dupla que a líder queria que ela protegesse com um anjo. Ela ter lutado contra as tentativas de hipnose do Nicásio pra ela voltar de novo, porque ele arregalou. Eu amo, eu amo essa cena. Ele tá cantando, então ela se opede. Vamos combinar que ela meio que tá jogando sozinha. Porque a Gaga, tudo que ela fala, a Gaga vai fazer. Não, mas a Gaga sempre fala contra antes. É, mas aí a Aline explica. Vamos fazer tal coisa. Daí ela, aí ele... Aham, mas assim. É, isso. Faria completamente diferente. Então vamos. Daí ela, a gente tá sozinha aqui, a gente tá sozinha. E ela faz até aquela carinha de cansada, assim, de... Vamos lá, deixa eu explicar. Eu tenho paciência, ela não aguenta mais. Aí ela vai. Aí ela fala, gente, não acredito, viado. Eu amo tudo dela. Não, ela é tudo, ela é tudo também. Eu também não acho que ela tá sendo planta, não. Tá, e o Fred, Desimpedidos, Bocorroso? Acho que ele tá... Sabonetou ontem. Sabonetou ontem. Sabonetou ontem. Lisinho, lisinho. Mas sabe uma coisa que eu gostei? Eu vou defender. Que ele chegou e falou assim, eu gostei da estratégia... Eu acho que ele realmente é o maior estrategista da casa. É o maior jogador da casa, até o momento que se apresentou. Quando ele falou lá na academia, cara, eu não tenho intimidade com a Domitila. Nem quero vir a ter, pra que ela continue sendo meu alvo e que eu posso continuar votando nela. Porque daqui a pouco eu tenho intimidade com todo mundo. Pra que que eu vou passar por essa dificuldade emocional de ter que colocar alguém no paredão? Então ela continua lá no canto dela e eu vou continuar no meu e eu sigo votando nela. Mas pra mim, isso é não se comprometer. Você querer ter aquele alvo que ninguém liga pra ele, não é alvo de ninguém. Ah, vou mirar nessa pessoa, vou atrás dela. E não atrás do que realmente tá acontecendo na casa. Mas eu acho que não necessariamente... É, mas eu acho que não necessariamente ele tá fazendo isso. Mas pra mim, isso é sabonetá, gente. É você querer sair pela tangente e não entrar no jogo. Se for uma coisa de momento... Mas eu gosto dele, tá, gente? Eu gosto dele. Mas uma hora, por exemplo, vamos supor que uma outra pessoa vai votar na Larissa. Ah, ele vai continuar votando na... É, será que sim ou será que não? Gente, mas a gente tá esquecendo que só faz uma semana. É muito inteligente você ter a sua opinião, saber em quem você vota. E ao mesmo tempo, não se indispor com a casa inteira. Ele não precisa se dispor na casa inteira. É verdade. No primeiro jogo da discórdia do game, sabe?